e aí pessoal tranquilo é hoje eu tô variando né trazendo um vídeo aqui de fifa quem fala que é o denison e é o seguinte eu não sou um bom jogador de fifa eu sou uma lástima sou terrível mas eu sou sei lá eu é pra variar um pouco também o conteúdo do canal foi o outro eu pensei assim vou trazer um vídeo de fifa para mostrar no meu time no ultimate não é bom tá longe disso eu tenho total consciência que meu time é uma vergonha mas assim é a mostrar o meu elenco mesmo e sei lá quem gostar gostou quem não gostou tudo bem é eu tô já deixando claro eu não tenho um bom time eu não tenho um bom elenco eu só joguei contra a máquina só eu tô eu tô querendo montar dois times aí bons assim tão razoáveis para poder jogar contra contra os outros players e tal por enquanto eu tô nessa fase ainda né de montar um time mesmo eu tenho aqui o time eu tenho time do raspa cu aqui mas esquece este time por enquanto eu tenho aqui o time salva rainha só de zoeira mesmo aqui que é o seria o time com a base da da liga da barclays clã da caramba agora me fugiu o nome da barclays é a barclays desculpa se eu tô falando errado eu sei se eu sei senhor aqui que é o time com a base espanhola então eu só quero mostrar os elencos e talvez eu faça um jogo aqui no time com a base inglesa eu tenho o o elbeck aqui na frente né o elbeck a o nazi aqui na ponta na ponta esquerda o resto jogadores não são tão conhecidos o talvin né eu não sei se estou falando o nome dos jogadores direito tá pode ser que eu faça tipo você quer assistir tipo um vídeo de bons youtubers de fifa puta o o fifa lies e o encanador chapado por senão encanador chapado é o meu favorito se é louco cara é foda demais mas é como até o encanador chapado que é um youtuber foda de fifa tem pode falar curtóis lugar de curto ar então eu posso errar aqui também tô tranquilo então vamos lá na meia eu tenho lansini aqui a de volante o blind outro o carrick colottini de zagueiro a stones do do everton eu não não conheço a o cedric betran e eu me engolei aqui no gol a este time aqui não custou assim caiu para mim é eu fui sorteado com esses cartas raras aqui né eu fui sorteado então é fui sorteado eu abri os pacotes e caiu sabe então eu fiz o time meio que em volta deles né em volta do elbeck em volta do nasa e domingo lei a cada jogador aqui acho que custou 300 300 moedas aqui 300 dinheirinho do fifa que isso que me fugiu o nome não foi um time tá longe de ser um time caro que é isso é só um time básico com o mínimo de entrosamento aqui comigo de classificação para poder pelo menos jogar é como eu tô jogando eu antes de montar o time para jogar contra os presos jogo contra contra a máquina então temos um time decente é para jogar então eu vou mostrar para vocês o time com a base espanhola guarda noturno passando aqui na rua que excelente ó se alguém roubar ele só olha né então vamos lá começando aqui do ataque que nem eu fiz contra o time soldado no ataque é um atacante excelente mas né mais ou menos tem esse ferreira ferreira carrasco aqui na na meia esquerda tem um outro jogador também espanhol mas é eu preferi ele por enquanto caramba cachorro latindo guarda noturno tá tá foda gravar vamos lá na meia direita eu tenho o reis né já veterano já já passou por um monte de clube o pérez na de meia caramba os cachorros estão que estão hoje eu tenho esse bruno aqui que me pareceu um volante não é excelente mas não um volante sei lá comum sabe num assim mediano dá pra jogar tranquilo não vai não compromete o time por sinal fiz um golaço com ele de fora da da área aqui que foi excelente e tu raspe na outra na outra volância aqui né lateral direito soares lateral esquerdo o tonho eu não sei se fala tonho tá é tono tem esse esse tio em cima do n que eu não sei a a função dele na língua espanhola né mas vamos lá ignorem os meus erros a michael gonzalez com na zaga daniel cariço é na no outro lado da zaga e tem esse goleiro aqui e o ryan então é assim é outro time que também pra quando o time inglês cansa joga esse e vice-versa sabe então eu vou ver aqui qual que tá mais cansado pelo jeito esse time aqui deixa eu ver o time inglês aqui ah não o time inglês tá mais cansado então vou jogar com com salva a rainha foi só uma piada idiota com com salve a rainha bom então vamos lá vamos lá vamos lá com esse time aqui e eu não vou jogar contra a play eu vou jogar contra a máquina nem sei o nível que tá nem deve tá talvez esteja um nível ridículo nem seja tão alto temporada online não temporada um jogador bom só falta aí uma vitória para me classificar meus resultados eu empatei com querétaro empatei putz no nível internacional já tô matando então assim não esperem um bom jogador entendeu se quer como eu tava falando se você quer ver um puta jogador mesmo foda tem o laise que o laise pra mim é o que mais joga bem agora os vídeos mais da hora de assistir pra mim não tem jeito é o encarador é o melhor editor cara é cara é muito foda eu pago o pau mesmo então tá aqui não tem olha eu olha eu me matando olha eu fazendo cagada aqui então vamos lá vamos da play aqui eu nem olhei contra quem que eu vou jogar mas beleza deixa eu ver que eu eu quando jogar contra contra os players tem que jogar com sistema de bot enquanto eu não for jogar eu jogo no sistema clássico mesmo não adianta então jogar aqui com o time meu time claramente mais forte como jogar com o time inglês vamos usar o uniforme inglês aqui bacana bom não vou me confundir com esse com esse tom de vermelho e vamos pra cima dos caras não 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 é pra bater nada não vão vão segue então a gente vai jogar contra o montpellier e vamos atrás da vitória né quem sabe a gente já classifica pra já ganha essa liga aqui já ganha um dinheirinho pro nosso pra dar uma melhorada no time que a base dos times assim como eu expliquei a base do time não é muito boa não mas é um time básico sabe só pra só pra jogar um pouco mesmo porque aquele time time sem entrosamento pode ser terrível de jogar como uma tática cautelosa mas não é vai ser bem ofensivo antoni munier martin opa já vai tocando vamos saindo com a bola aqui vai nazi já toca no lanzini aqui vai carry que já lança eu to jogando essa na tática né na 4-5-1 porque ela nem é descrita se não me engano no fifa como 4-5-1 né mas é pra mim isso é um 4-5-1 não tem jeito to jogando na 4-5-1 porque eu acho que o meio campo fica mais protegido e quando avança o meu intuito é não tomar gol né e quando avança o time você avança com todo mundo se eu conseguisse se eu conseguisse jogar um pouco melhor eu queria aprender a jogar na 4-3-3 que o que o Lise usa né que eu acho sensacional é incrível como ele consegue jogar na 4-3-3 e o time dele marca certinho tudo acontece direito o jeito que tem que acontecer olha eu saindo errado que isso vamos avançar um pouco esse time aqui porque não ta criando espaço saiu a bola é lateral pode ser que saia um jogo bem bosta aqui pode ser que eu dê umas editadas mas eu acho que a intenção é colocar o jogo inteiro eu não tenho compromisso com o tempo, muito tempo do vídeo né mas a intenção é colocar o jogo inteiro vamos trabalhando a bola aqui vamos tocando errado fazendo cagada putz meu irmão eu to jogando feio demais cê é louco vamos vamos Welber que já briga pela bola aí nossa eu to no nível profissional ainda que que nem é um nível alto né isso me desanima muito de jogar FIFA as vezes mas como eu não sou bom não tem jeito já toca aqui já dá eu ia tentar dar um corte mas falhou fecha time fecha deixa ele lançar que não vai dar em nada isso não boa vamos Carrick ah como faz falta um William aqui em cima pra dar uma correria no time troca de passes pra tentar envolver o adversário não, não era aí não rapaz era no Welber que ele na frente esse sistema de tudo bem que eu sou ruim mas sistema de toque do FIFA 16 tá tá me zoando já eu to apanhando bastante no 15 pra mim era mais acho que pelo menos pra trabalhar a bola pra tocar no jogador que eu queria eu acho que era mais tranquilo né Opa o juiz pegou a falta por ali pode vir cartão pegou a falta não pegou esse essa agressão e ele tira o perigo dali já tira da área aqui já não deixa os caras trabalhar a bola na entrada da área não deixa os caras trabalhar a bola aí eu to falando aí eles criam espaço vamos Cedric e a bola muda de dono aí já perdi a bola jogou dentro da área de cabeça pra afastar o perigo fecha aqui em cima fecha Antony Munier tira a bola desse Munier isso boa Cedric já toca embaixo isso toca aqui vai Nase já lança o Welbeck boa belo corte agora é só finalizar tá na trave meu não Welbeck não ninguém chega ele vai avançando aí 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 a gente joga na putz a gente joga com 5 no meio campo pra ver se se segura a gente joga com 5 no meio campo pra ver se tem se tem mais se você consegue defender melhor e toma um gol desse de contra-ataque é foda mas vivendo e aprendendo tem que jogar muito mais FIFA pra aprender a jogar melhor não tem jeito como diria Muricy a bola pune o cara chutou na trave o Welbeck chutou na trave e ela tomou um puta contra-ataque bom Lanzini já passou o cara livre aqui a gente já toca boa Nase conseguiu pegar belo corte não Nase toca essa porra direito boa Cedric Tovan ai ó tá vendo vou tentar guardar que o nome dele é Tovan pra falar direito essa porra isso se o Leifert tiver falando correto isso se o Leifert tiver falando correto o nome dele pô gente estamos tomando um atraso de bola do Montpellier gente que isso imagina a hora que enfrentar um time de verdade subiu com um minuto de acréscimo e ficou na mão do goleiro vou avançar mais no segundo tempo a gente precisa partir pra cima porque o empate já ajuda o empate com a gente dá um ponto né é o final da primeira etapa 1 a 0 no placar é pois é Leifert final da primeira etapa filho e a gente tomando um atraso do Montpellier que vergonha agora já tá rolando no segundo tempo vão o Carrick vão o Tovan pra cima deles boa blind boa Nase limpou pra fazer uma cagada dessa filho da puta vai vai marca esse Montpellier zaga sem abrir espaço sem dar espaço pros caras jogarem Cedric que não me assusta assim não filhão cê é louco saiu a bola pra escanteio o goleirão levou a melhor escanteio desperdiçado time não se ajeita não tem como sair com a bola tô levando pressão cara tô levando pressão no profissional pra você ver como eu tô zoado nesse cifra 16 cê é louco Tovan é falta jogo parado falta da onde juiz? da vantagem juiz tá de zoeira com a minha cara cara o autor do gol que tá dando a vantagem no placar vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo faltou capricho perderam a bola boa stones boa blind belo passe isso abre aqui pro nazi pra que isso nazi? pra que? camara Caio a gente percebe que o clima dentro do elenco é bom né? isso fica claro é o clima do elenco do... é bom do... o clima é bom dentro do elenco dos caras ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário é, olhou, pensou e fez essa cagada aí que vocês tão vendo Antony Munier bola retomada, pode pintar o contratado porra, Nazino só precisava do empate, que isso a bola saiu, lateral marcado stones vamos sair de boa, sério vamos tentar trabalhar essa bola isso toca no Lanzini que tá fazendo não sei o que aí no lugar do volante isso Bogatran bom Lanzini boa, passou pro Cedric mas não era isso que eu queria, toca em cima vamos lá perto do gol Antony Munier essa bola saiu vai ser arremesso lateral tá cara, que raiva velho Marvô olha o cruzamento, pode fazer e ele tira o perigo dali vai, tira essa porra daí, vai disputa pela bola no corpo boa boa blind tá aqui embaixo isso começa a jogar do outro lado acaba do outro não blind não filho colocar o time equilibrado mesmo foda-se que eu não tô conseguindo avançar com o time não tô conseguindo fazer nada tá perde a bola por nada né Nasi que excelente né blind ele se livrou da bola apresentar-se pro adversário blind também um cone puta que pariu os ingleses vão estacionar um ônibus na frente do gol agora vai ser só defesa contra-ataque tá todo mundo atrás da linha da bola mantendo a posição ele se esticou todo pra cortar o passe fecha fecha aqui no canto isso Antony Munier aí esses filha da puta vão ficar tocando a bola sim bola pra fora arremesso lateral tem 5 no meio do campo 5 pra marcar e ninguém marca não consegue tocar a bola não consegue fazer nada e agora a torcida vem junto com o time pro ataque e tem que ser assim mesmo Thiago o momento é de empurrar o time Carrick boa Lanzini boa meu garoto não passa ninguém não tem nenhum livre caramba o Elbeck que é o atacante não se desmarca nada acontece que excelente é que merda viu ah eles vão ficar tocando a bola na defesa esses filha da puta isso é louco apareceu a defesa na hora exata isso Toval isso toca 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 em cima desse lazarento isso arbitragem indicou 1 minuto de tempo adicional rapaz esse cara é do outro time viu só pra você saber well back blind porra blind pra que você ta ai véi se você não consegue nem tocar essa porra direito e ta ai o final do jogo vitória apertada 1 a 0 que merda que merda bom fica pra próxima partida e eu tentar conseguir essa porra desse 1 ponto desses 2 pontos que falta pra mim ou uma vitória né pra mim poder classificar é pessoal obrigado pra você que assistiu esse show de riunidade esse show de futebol escroto e feio até aqui obrigado mesmo meus amigos que me assistem pode rir a vontade pode me zoar porque eu sou ruim mesmo isso ai todo mundo já sabe e é isso é mais pra vocês darem risada na minha ruindade pra vocês verem meu timeco aqui que tem muito que melhorar tem muito que contratar aqui pelo menos pra ficar assim como eu disse esse time ai é só um time que pelo menos tem entrosamento é é o mínimo do mínimo sabe é é um time que não tem quase nenhum ouro raro tá zoado mas assim é o que eu tenho por enquanto pra jogar sabe então é obrigado mesmo pra você que assistiu esse show de riunidade se puder se achou essa bosta essa merda desse jogo bom ou se não achou também puder dar um like tamo junto deixa seu like ai embaixo é se gostou do conteúdo dá um é se inscreve no canal e tudo é deixa seu comentário ai com a gente pra se você quiser que melhore alguma coisa a não ser minha técnica de jogo de jogador de fifa isso vai ser difícil melhorar mas o resto que você achar que eu tenho que fazer ai pra melhorar alguma coisa assim ou deixar sua dica mesmo pra pra em jogar fifa um pouco melhor tamo junto tá bom pessoal valeu e um abraço e falou